Você falou que foi mais de uma década aí, praticamente, sem saber nem o que ele tinha, se tinha alguma coisa, se era dele, o que era, o que não era, e aí em algum momento vocês descobriram o que ele tinha de fato. Como é que foi esse momento pra vocês? Porque eu imagino que ali tenha aparecido uma luz no fim do túnel. Não sei. Ah, exatamente. O Andrazinho chegou num ponto que ele falou pra mim, olha pai, não quero mais ir médico, não quero mais procurar tratamento, não quero, sabe? Ele tava tão saturado tantos exames que ele fez, tantos médicos que ele passou, então ele falou, olha, não quero mais, chega vou ficar, deixa que eu me viro foi aí que apareceu um anjo, né? Teve um piloto que chegou pra mim, ele falou assim, André, eu conheço um médico fantástico, cara, você não quer levá-lo lá pra fazer uma consulta com ele e tudo, eu falei, olha meu, eu acho que ele não vai querer ir porque ele já tá de saco cheio de tanta consulta tantos médicos, eu falei, mas te agradeço, né? Ele falou, não, mas pô, tem que levar ele lá, esse cara é muito bom, esse cara é muito bom não sei o que, esse cara... E era um médico, pra você ter ideia que fazia tratamento orto-molecular quer dizer, tinha nada a ver, né? Com neurologista, tudo eu falei, olha, obrigado, agradeço, eu falei, mas vai ser difícil convencê-lo não, mas pô, quer que eu falo com ele e tudo? eu falei, olha, não vai adiantar sabe o que ele fez? ele chegou pra mim num outro treino que nós cruzamos e falou André, tá aqui o cartão do cara eu já paguei a consulta pra ele que legal se ele não quiser ir, tudo bem aí ele falou, eu falei, não, se ele não for, eu te dou o dinheiro da consulta ele falou, não, não, não tô preocupado com o dinheiro mas tá aqui, eu acho que não custa acho que não custa levar ele lá tanto é que eu nem fui junto eu tava tão descrente de tudo já já tinha passado por tantas situações até constrangedoras e o Andrézinho já com 25, 26 anos mais ou menos? 22 anos então eu fui lá pra equipe, fiquei na equipe ele foi lá e foi sozinho no médico cara, quando ele voltou meu, o meu escritório era no mezzanino da equipe subiu aquela escada numa velocidade, cara sentou em frente ao computador ligou o computador falou, pai, eu sei o que eu tenho nossa senhora eu falei, como assim? o médico começou a conversar comigo falou pra mim ele disse que começou a conversar com o médico ele falou, você tenta ver você é portador da síndrome de Touret quer dizer, um cara que fazia medicina orto-molecular matou a charada aí ele chegou em casa na oficina, abriu o computador botou no Google abriu trocentas páginas de síndrome de Touret e falou, pai, isso aqui que eu tenho nossa cara, aquilo tirou uma tonelada das minhas costas porque o que mais me machucava eu sabia que ele tinha algum problema não aparecia em lugar nenhum doutor Eduardo Gomes puxa, foi um anjo na minha vida ele falou, eu passei por uma bateria de exames antes de falar com ele você passa por tudo eu fiquei uma tarde inteira lá cheguei lá, era uma coisa de logo depois do almoço eu passei por um monte de exames ele me atendeu, era umas 5 horas da tarde sentei na frente dele e ele falou assim sabe o que você tem? falei, não não tem ideia tô querendo saber isso há tanto tempo, doutor ele falou assim, você tem síndrome de Touret você sabe o que é isso? falei, não, nunca ouvi falar ele disse, síndrome de Touret causa espasmos involuntários ele falou, o meu tratamento não cura a tua síndrome até porque ela é incurável ele falou assim, mas fica tranquilo você não vai morrer por conta disso quanto mais velho você ficar ela tende a diminuir reduzir os espasmos ela falou assim, você vai ter que apenas aprender a conviver com ela pro resto da tua vida mas ela não vai te causar nenhum mal eu falei assim, mas o meu tratamento vai te trazer uma qualidade de vida maior e esse amigo nosso que pagou a consulta ele pagou a primeira fase do tratamento que era um tratamento caríssimo e eu fiz tudo e realmente me ajudou muito e sou muito grato a eles dois por isso, né então, é o que eu falo foi um dos dias que mais felizes da nossa vida por tirar o peso do ombro de você saber felizmente eu sei o que eu tenho agora eu posso procurar algo voltado a isso com ele